Agora há pouco entrevistamos aqui o vereador Vera Nilson, né? Ele que é o autor de uma audiência pública que vai discutir hoje na Câmara Municipal de Vereadores uma dívida contraída pelo município de Caicó, algo em torno de 45 milhões de reais com a União, né? E o Vera Nilson aí deixou claro que essa dívida, né, na entrevista dele foi aí de gestões anteriores. Nós deixamos o telefone com o ex-prefeito aqui do município de Caicó, nosso colega radialista Robson Araújo Batata, que pediu espaço, claro, aí sempre aberta aqui no nosso programa para poder fazer alguns esclarecimentos. Batata, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Grande abraço para você. Bom dia, meus amigos e amigas ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. Muito obrigado, Marcos, pelo espaço. Inclusive, eu já tinha falado aqui no meu programa na 106FM, mas eu vou primeiro perguntar por que é que o professor, professor que está vereador Vera Nilson, ele não convidou, por exemplo, essa empresa que ele cita o nome, não foi convidada para audiência pública. Eu ainda não fui convidado para audiência pública. E vou ajudar o vereador com números, porque ele cria uma cortina de fumaça com base para encobrir, é minha opinião, um acordo que ele intermediou, dizendo ser representante dos professores de Caicó, e até agora não consegue dizer aos seus companheiros de profissão, porque é que pela primeira vez na história de Caicó, uma gestão faz um acordo com um sindicato, com uma categoria tão importante como é a educação, e não cumpre o pagamento do piso nacional do magistério. Ele deveria primeiro estar cobrando ao prefeito dele, a quem ele presta serviço, a quem ele é palmandado, para dizer por que não estão pagando os professores de Caicó. Eu, quando fui prefeito, eu enfrentei todas as manifestações possíveis e até impossíveis, mas eu paguei o piso nacional valorizando os professores aqui de Caicó. Mas vamos lá, Marcos Dantas, para o ouvinte entender o que querem fazer, é encobrir a irresponsabilidade, o atraso de fornecedores que passa de oito meses em Caicó, em alguns comércios, alguns empresários que não recebem há oito meses, é um possível atraso, como já está acontecendo, de quem perdeu o emprego, porque foi feito um seletivo e a rescisão não foi paga, é a saúde que está respirando por aparelhos na UTI, que não tem remédio, não tem exame, não tem cirurgia de catarata, não tem prioridade para os idólogos. É tudo isso. Aí querem cobrir agora dizendo que Caicó tem uma bívida de 45 milhões. Vamos lá, para o ouvinte entender. O sindicato dos trabalhadores de Caicó, o próprio sindicato, ele fez uma convocação no dia 10 de julho do ano 2019, eu estou falando lentamente porque estou por celular, que convocou os seus associados para entrarem com uma ação contra o INSS, ou seja, a presidência nacional, para fazer o quê? Restituição da questão da presidência social. E sabe quanto Caicó recebeu através dessa ação aí dos sindicatos? Um milhão de reais. Entraram nos cofres e teve funcionário que recebeu três mil. E o que é isso? O que é compensação? É você justamente, e no caso nós contratamos uma empresa a vistos que tem experiência nessa área para recuperar valores que foram recolhidos de forma equivocada pela Receita Federal. O Código Tributário Nacional permite isso. permite você efetuar pagamentos e também fazer recolhimento daquela movimentação da contribuição presidenciária. Ponto. Um detalhe que o professor Vera Nilson não disse ao povo de Caicó é que o Supremo Tribunal Federal, a última corte da justiça do Brasil, a maior instância da justiça, ela decidiu que esse serviço pode ser prestado e é e continua sendo em vários municípios do Brasil, ou seja, Marcos Gantas e quem está lhe ouvindo, os serviços e recursos que entraram no município de Caicó, eles são legalizados por determinação do Supremo Tribunal Federal. No caso de Caicó, foi um contrato de receita. A empresa Virtus recebia 20% do que compensava. Ela recebeu, o professor não disse ainda aí, quase 3 milhões de reais em parcelas. Não houve pagamento antecipado. E um outro detalhe, já aconteceu uma audiência pública quando o Vera Nilson estava brigando na frente da prefeitura, falando que os salários estavam atrasados, que a gente não pagava. O PIS não era vereador, ele era totalmente esquerda, radical, não sentava com o prefeito, nunca foi, nunca pediu uma audiência. Houve uma audiência na Câmara, com a presença de representantes da empresa, o então secretário de Finanças, Francisco Falco Contador, assessoria jurídica, com todos os vereadores para tirarem dúvidas sobre esse serviço que estava sendo prestado a Caicó, que recebeu 29 milhões de reais, repito, recuperação de valores arrecadados de forma indevida. O sindicato dos servidores sabe o que é isso, o que fez com assessoria jurídica dos sindicatos. Então, como é que a bíblia chega a 45 milhões? Prestem bem atenção. Até agora, Vera Nilson, nenhum amigo dele pediu à Receita Federal e à Prefeitura de Caicó cópias dos documentos enviados pela Receita Federal desde janeiro de 2021, primeiro mês da nova gestão. Isso quer dizer o seguinte, foram feitas diligências, o município perdeu prazos para recorrer, porque a presidência, ela sempre entra com ações marquizadas, porque ela disse que esse serviço não poderia ser realizado e pode, então cabe a qualquer município do Brasil recorrer na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância, e muitos municípios estão ganhando as ações porque recorreram. Caicó não recorreu, aí entram juros e multas e chega esse valor. Mas ainda, eu não sou formado nem da área, não, a gestão pode judicializar ainda, se assim desejar. Então, querem dizer que tem uma dívida, a pergunta que se faz é, eu quero que você curte e grosso, será que Vera Nilson está dizendo que a gente roubou 45 milhões de reais? É isso? É isso que ele quer dizer? O povo é, mais uma vez, querendo uma narrativa de que roubaram 45 milhões? Eu não disse que o sindicato se apropriou de um milhão quando entrou na justiça, muito pelo contrário, fez muito bem, porque muitos funcionários receberam valores. Então, com todo respeito, é uma cortina de fumaça para encobrir o descaso com a merenda escolar de Caicó, que tem criança dividindo duas crianças, uma banana na hora da refeição, que foi denúncia feita por vereador em Caicó. A educação está vivendo um caos também. Agora, querem uma audiência popular, que façam a audiência, façam o que quiser, e não tem ação no Ministério Público com seis mil páginas, não. Nós estamos, inclusive, eu vou informar ao vereador daqui, através do seu programa, que o Ministério Público tinha até agendado uma audiência comigo, com a empresa, com o ex-secretário, cancelou a audiência, porque a empresa entrou com ação, mostrando que trouxe recursos para o município de Caicó, então não causou prejuízo, não. Agora, aí vão armar uma audiência pública que os mais citados não são convidados. Que coisa estranha essa. Então, com todo respeito ao nobre vereador, você tem que entender que o Ministério Público não tem essa ação de seis mil páginas. vereadores fizeram a denúncia porque nós contratamos o Ministério Público que entendia que era por pregão e foi de outra forma. Inclusive, a nova lei já disse que pode, e houve, Vera Nilson, vereador do PC, aliás, é do PC, ele foi para a direita, para o central, mas ele é da esquerda. Houve uma audiência, e você não foi, não, porque você não era vereador, mas poderia ir, você é tão interessado nesse assunto, a empresa explicou. Mas cadê a empresa que não vem hoje para a audiência pública? Já que ela compensou, recebeu, se quer, foi convocada. Então, com todo respeito, querem dizer que nós deixamos uma vida de quarenta e cinco milhões. Olha, já me mataram uma vez, querem me matar de novo, eu acho que querem exumar o meu corpo, mas eu sigo firme e forte porque eu tenho aqui, sabe, sofrido nesses últimos tempos, coisas que nenhum político sofreu em Caicó. Mas eu estou pronto, Reinaldo, isso vem ao meu programa às onze horas da manhã, na 106 FM, porque você disse que vai apresentar números, eu já estou apresentando, porque você está a serviço, sabe lá, Deus, e quem, porquê, ouviu, Marcos, já? Obrigado, Batada, por sua participação aqui no nosso programa. Eu te agradeço, e vamos em busca de informações, porque tem muita coisa estranha acontecendo aqui na cidade de Caicó, e a Câmara vive um silêncio profundo, quase toda a Câmara. O vereador Marcos vai fazer 36 denúncias ao MP, será que vai andar essa denúncia, ou essas denúncias, porque tem muita coisa estranha, mas Vera Nilson quer saber, porque a dívida chegou até esse ponto. Peça, eu não sou da área não, mas peça a Receita Federal, porque eu acho que a Prefeitura não dá não, porque o que eu já pedi de documento e não chega aqui, eu não sei porquê, peça a Prefeitura de Caicó, as diligências da Receita Federal, desde janeiro de 2021, e olha se foram dadas as respostas. O povo de Caicó é inteligente, ele está sofrendo com a saúde que não presta, que está na UTI, e agora vem uma cortina de fumaça dessa, para tentar prejudicar a minha pessoa. Aliás, eles já acabaram comigo, mas sabe uma coisa? Eu vou dizer a Vera Nilson, e a qualquer inimigo meu, olha, eu me descendo com um sorriso, posso até, também atacar com silêncio, e vou vencer, sabe, com paciência, calma, e sem Deus, porque isso aí, o povo de Caicó não pode acreditar, no, no armação que estão fazendo, mas vamos para frente, viu, vamos para frente, abraço, Marcos Dando. sete horas e trinta e nove minutos, nós ouvimos o ex-prefeito de Caicó, panorama 95, é isso mesmo, aqui todo mundo tem espaço, tem vez e voz, prefeito de Caicó, doutor Tadeu, já pediu espaço aqui, eu vou fazer o seguinte, se eu administrar aqui o negócio aqui, conheço, Obrigado.